Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto o choro é o lamento De um coração que grita o sofrimento Essa tristeza meu povo vai ter fim Estamos aqui na Paulista Você saindo do trabalho, indo pra escola Até a hora que pode sair pra dar valeu rápido A Folha do Abaixo assinada aqui Se puder ficar aqui perto do som É bacana que tem gente procurando aqui Pela liberdade da preta, vai de novo a chaveira Mas esse ano não mora Tem uma cidade de marido Tem um chorado pra cachorro Algo bacia Senhor! Senhorinha de amea, primos que o que fez a quebrada Música Música Ainda não conseguiu Fechar aqui a avenida 20 anos de contribuição Pra ter acesso A aposentadoria O que eles querem É a mais barra da aposentadoria O que eles querem Já o corpo é melhor Pra ser troviado E o seu grupo por aí Tem que o cara Isso é uma vitória do presidente Lula Como o retrocesso E o horror Que virou esse país Eu queria aqui falar Desse dia O dia Que é o dia da vergonha Que é o dia da infâmia Que é o dia Onde que explicitamente O governo Bolsonaro Comprou Os votos Pra retirar Direitos Da classe trabalhadora Mas Nós Do lado de cá Que estamos construindo a luta Não só aqui em São Paulo Esse ato que está acontecendo aqui na Paulista Acontece em Brasília Acontece no Rio de Janeiro Em Salvador E em outras capitais Acontece porque o governo Ele tem liberação de verba Mas aqui Quem está na rua Quem está na rua do Brasil É porque quer Direito Para o conjunto Da classe trabalhadora Nós estamos aqui Porque a forma De construir a persuasão Dos deputados É através do debate político É através do debate Que nós queremos Uma providência solidária Nós queremos Uma providência Que atenda As condições Dos aposentados do Brasil E não o projeto Que eles estão apresentando Um projeto Que retarda A aposentadoria Dos trabalhadores Um projeto Que achata Ao benefício Dos trabalhadores Em até 20% Porque o cálculo Não é feito Sobre os principais salários Um projeto Que na verdade Eles querem economizar Um bilhão Que é para Bancar A aposentadoria Por capitalização E fazer a transição Mas nós Trabalhadores Trabalhadoras Sindicalistas Movimento sindical Nós estamos na luta E nós não perdemos Essa batalha O governo Comprou voto Mas a nossa pressão Ela vai ser importante Para derrotar Essa reforma Da femininência E Se o governo Ele pensa Que com essas liberações Vai aprovar Esse projeto Não vai aprovar Porque o povo Está na rua E se aprovar Vai ser Uma virada Nas costas Dos deputados E deputadas Ao povo brasileiro A uma proposta Que vai acabar Com a previdência Pública No Brasil E eu penso Que uma tarefa De todos nós É a tarefa De fazer a denúncia Cada um Dos locais Onde os deputados Pegaram voto Nós temos que fazer Uma campanha Daqui até a próxima eleição Quem votou Na reforma Na reforma da Previdência De Bolsonaro Não vai voltar Para o Congresso Nacional Porque nós vamos E nós temos que fazer a campanha Contra O Rogério Marinho Que é o grande Articulador Da reforma Da previdência De Bolsonaro Hoje ele foi Deputado E não é Mas deputado Por que? Foi ele Que articulou A reforma Trabalhista E uma boa parte Daqueles que mentiram Para os trabalhadores E votaram Na reforma Trabalhista Hoje estão Desempregados Porque o trabalhador Não votou Nesses deputados Portanto Nós precisamos Permanecer Com a pressão Fazer material Denunciar Esses falsos Representantes Do povo E nós vamos Desempregar Aqueles Que votaram Na reforma Na previdência De Bolsonaro Grande abraço Daqui a pouco Nós vamos Continuar Nossa caminhada A luta Continua Parabéns Guerreiros E guerreiras Trabalhadores Trabalhadoras Estão na rua E vamos Não é o que assim Essa é a reforma Da previdência Grande abraço Luta 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 E vitória Para os trabalhadores Boa noite A todos e a todas Lutadores Lutadoras Sociais Hoje é um dia Hoje é um dia de luta Hoje é um dia De resistência Contra a farsa Da reforma Da previdência Importante Estamos nas ruas As novas bancadas De oposição Estão do Congresso Nacional Fazendo obstrução Denunciando Votando contra A PEC 6 Representam Uma reforma Encomendada Pelos banqueiros Pelas empresas Privadas De previdência Pelos rentistas Pelos especuladores Da dívida Pública Brasileira É disso que se trata Essa PEC 6 É uma reforma contra É uma PEC Contra Os trabalhadores Contra as mulheres Trabalhadoras Contra os idosos Contra os deficientes físicos Contra os oprimidos Da nossa sociedade Eles querem jogar Vamos encerrar Nosso ato Lá na porta Dos golpistas Da Fiesp São os trabalhadores Trabalhadoras Da rua Para defender A nossa previdência Defender A nossa aposentadoria Contra essa Vergonhosa Compra de voto Maravilha Bolsonaro Rádio comunitário Cantareira Companheirada Que sempre está aí Ajudando na Comunicação Dos movimentos Da luta popular Então nós vamos Seguir aqui Vamos todo mundo Ocupar aqui Avenida Paulista Para a gente poder Fazer Essa manifestação Na Avenida Paulista É dia de luta É dia de ficar Nas ruas Porque a aposentadoria É nossa É um direito Da classe Trabalhadora Nós vamos Seguir Aqui até Peixoto Gomide Fazer o retorno E ir até A porta Da Fiesp Se deixarem Se deixarem Os caras vão fazer O que bem entenderem Pode ir caminhando Aí pessoal Pessoal da frente Pode puxar Uma caminhada Aí Que nós vamos Lá para a porta Da Fiesp Da minha Aposentadoria Eu não abro Vão Da previdência Pública e Solidária Nós São Abrimos Vou aqui Na caminhada Passar a palavra Aqui Nosso companheiro Edson Que é o que Penseou Vamos A meu Recado Cid Por aqui Também Companheiro Edson Boa noite A todos O nome do partido Da Carta Que é saudável Manda o Lula livre Aí pra mim Estão hoje Lutando Contra essa reforma Que acaba Com a aposentadoria Do trabalhador Brasileiro Mas é importante A gente entender Que ficou claro Nesse momento Que Discussão Não vai resolver nada Óbvio que o deputado Também não vai resolver nada A direita Ela nesse momento Tá comprando os votos De todos Os deputados Da direita Que sempre Não aprovar essa reforma Contra o povo Também é importante A gente entender Que nós vamos ter que fazer Uma mobilização Gigante Nesse país Pra impedir Essa Voz a rato Quem mandou, né? Ao dinheiro Do trabalhador E nós não podemos Esquecer Que também Nós temos que fazer Essa mobilização Com quem Quem quer nos ar Que a gente viu No governo Vamos, vamos, vamos Vamos Ele na frente De chão Tá apoiando A reforma Da previdência Acabou Que foi o plano Da comissão E acredito aí também Da UGT E também da UGT E também da A reforma A reforma Da previdência É por isso Que a política De lobby No congresso A política De conversar Que o deputado Não vai resolver É preciso fazer Uma grande marcha Pra prosseguir A posto Pra dar o pontapé Inicial Na minha vigil É preciso fazer Uma marcha Ao exemplo Do que a gente fez Na época Do dele Que eles precisaram Colocar as forças armadas É preciso fazer O que aconteceu Nesses de maio No dia 15 de maio No dia 30 de maio Nós temos que mobilizar Com quem quer lutar Nós temos que fazer Com a convenção Na grande geral Mobilizar os trabalhadores A política De lobby Sempre foi um fracasso Pro trabalhador A política De ficar tentando convencer Deputado de direita E do centrão Com conversa Enquanto eles recebem Bilhões de reais Pra votar contra o povo É um fracasso É preciso mobilizar É por isso Que nós estamos chamando E aqui As organizações Que querem lutar Em primeiro lugar A CUT Chame uma marcha Para Brasília Em agosto Como pontapé inicial De uma greve geral Não só pra derrubar A reforma da Previdência Mas também pra derrubar Esse governo Fraudulento E chamar a liberdade Pra Lula E novas eleições Porque é a única saída Contra esse golpe Que foi aplicado Desde 2016 Obrigado companheiro A gente tem mais alguns Companheiros pra falar Mas vamos aqui Intercalando aqui Vamos colocar um samba Aqui agora E daqui a pouco A gente continua a lista Vamos fazer o retorno Companheirado aqui Tá na frente Nós vamos parar Lá em frente A Fiesp Tá ok? Ok Beleza Eu tenho braço Sabe as pessoas Elas Preferem assistir a novela Preferem ver o Jornal Nacional Do que lutar Pelo direito do povo Os poderosos fazem Que a gente permite A gente não se une Coisa bem simples Sabe? Não precisa sair Quebrando nada Basta aparecer aqui Na rua E mostrar a sua indignação E mostrar O que a gente está fazendo Olha a Ellen ali O que a gente está fazendo O que a gente tem Esa faz a gente A gente tem O que vai ser Tag A gente tem Isso A gente tem Que a gente tem E A gente tem Fim É Quem Tem Tá Monequinha! Fora! Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Em nome da Central Unidas dos Trabalhadores, boa noite à frente do Ponto Serreiro, boa noite à frente do Brasil Popular, boa noite... Não aceitaremos o fim da nossa aposentadoria. Não aceitaremos que os banqueiros enriqueçam com o nosso direito humano de se aposentar. E mais, o governo Bolsonaro tá caindo a sua aprovação dia por dia. E a sua força pra aprovar essa reforma, esse projeto, tá muito próxima de se acabar. Se é verdade que eles têm unidade pra acabar com a aposentadoria, também é verdade que a nossa pressão causa muito efeito sobre esse bloco. Então é necessário, na sexta-feira, uma grande ocupação de Brasília. Que é necessário também nós marcarmos uma nova e grande greve geral. O jogo tá só começando. Tem dois turnos na Câmara dos Deputados, tem Senado. Vamos pra luta! Abaixa o Bolsonaro! Abaixa o governo dos fascistas! Fora os banqueiros do poder do nosso povo! Esse é o Ricardo que não liga as patrobras do socialismo! Vamos à luta! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Lula livre! Lula tá aqui, ó! Lula livre! 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 Pelo Freire! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Rosa livre! Reste, ac 84, A CIDADE NO BRASIL Eu tenho certeza que os nossos jovens, que vão chegar no momento de se aposentar e não vai conseguir, eu tenho certeza que quem já está, o seu tempo de trabalho para se aposentar. O que tem acontecido é a entrega do patrimônio do povo brasileiro e com essa reforma da Previdência, que infelizmente é o que tudo indica, vai se concretizar, o tripé do golpe, o tripé que motivou o golpe está colocado em pé. Que foi a reforma trabalhista, a entrega da Petrobras e agora a reforma da Previdência, que retira direito dos trabalhadores que não... Resistência pessoal Fora amor Contra a reforma da Previdência e defesa... Boa noite guerreiros e guerreiras Trafraco companheirada Boa noite guerreiros e guerreiras Boa noite Companheiros Companheiros, quero dizer aqui que está muito bonita essa manifestação, que está muito bonito a gente, nesse dia tão importante, ante um bando de salafrário, um bando, um congresso desmoralizado, um congresso que todo mundo chama de corruptos, com raras exceções, Tenta tirar o direito de aposentadoria do povo, vergonhosamente, nós do outro lado estamos aqui com a cabeça erguida, nós podemos sair na rua, nós podemos vir para a Avenida Paulista com a cabeça erguida e falar para vocês... Essa, hoje, está começando apenas mais uma batalha O que acontece hoje no Congresso Nacional é mais um dia de uma luta De uma luta que não começou hoje e não começou com o governo Bolsonaro Se a gente for falar de reforma da Previdência, a gente sabe que esse projeto que está sendo votado hoje no Congresso Nacional precisou de muita vergonha para chegar lá para ser votado Eles tiveram que tirar uma presidenta sem provas para conseguir votar esse projeto Eles colocaram um vampiro golpista, claramente corrupto, com gravação na presidência do país E nós fizemos luta, acharam que naquele momento iam aprovar a reforma da Previdência E passaram dois anos tentando e não conseguiram Fizemos uma manifestação em Brasília, graves nacionais, dias nacionais de mobilização Precisaram avançar mais, precisaram prender um presidente Para quem não ganhasse as eleições, para poder votar esse projeto Precisaram desmoralizar o Supremo Precisaram desmoralizar o Congresso Nacional Que hoje todo mundo chama de corrupto Precisaram acabar com o principal partido de elite desse país, que é o PSDB Então, companheiros, se para a vida, para a gente, é difícil Às vezes a gente desanima e acha que não vai dar Que é difícil a luta, que nós não vamos conseguir Que a gente, às vezes, vai querer esmorecer Eu quero dizer aqui, que para eles também não está fácil Para eles também não está fácil Eles precisaram fazer muita malandragem Muita brincaretagem Para chegar onde chegaram E olha, se eles votarem e aprovarem na Câmara Nós queremos dizer que a nossa luta não acabou Porque a nossa luta é a luta que vai continuar no Senado Mas a nossa luta é também por justiça É também por um outro país E isso, o povo, o povo nunca para de lutar Porque o povo precisa lutar E isso é intrínseco ao povo E nós, aconteça o que aconteça hoje no Congresso Nacional Então, estamos aqui mais uma vez Da cabeça erguida, da vergonha Com a vergonha deles Porque eles não podem fazer ao mesmo Para a história, o que ficou do Eduardo Cunha? Um ladrão O que ficou do Temer? Um ladrão O que vai ficar com esse juizinho aqui Que organizou um processo comprado Vai ficar para a história como ladrão E nós vamos continuar em frente Da cabeça erguida Lutando por um país mais justo Pela reforma, contra a reforma da Previdência Hoje é mais uma batalha Essa batalha, ela continua Agora no dia 12 lá em Brasília Com o ato nacional em Brasília E nós não vamos sair das ruas Se eles feriram a democracia Nós ocupamos as ruas Porque a rua sempre foi o espaço da classe trabalhadora Então, vamos juntos, companheirada Na resistência, a nossa luta continua Aqui está o povo sem medo Sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo Sem medo de lutar Aqui está o povo sem medo Isso aí, companheirado Valeu, companheiro Moisés Pessoal Nós estamos aqui chegando ao encerramento do nosso ato E acho que está de parabéns Cada companheiro, cada companheira Que veio aqui para a Avenida Paulista Atendendo os chamados da Frente Brasil Popular Da Frente Povo Sem Medo Porque nós somos de luta E nós não vamos sair das ruas Enquanto a gente derrubar essa reforma E o projeto desse governo Bolsonaro Companheiro, é que a gente está encerrando aqui Eu vou passar a palavra aqui Para o companheiro Douglas Em nome da Frente Brasil Popular Para poder fazer aqui a sua fala final E a gente poder encerrar o ato aqui Na porta dessa Fiesp golpista Desse pato amarelo Que ataca os direitos dos trabalhadores Companheiro Douglas Calpista Beleza, companheiro Eu peço que hoje Foi mais uma demonstração De capacidade de luta De organização Diante de um quadro Que não é um quadro fácil de mobilização Diante de um quadro Onde nós temos Que fazer a luta Contra o capital Contra a Fiesp Contra os banqueiros Contra os latifundiários Contra a classe dominante brasileira Que estabeleceu um coluio E há quatro anos Vem impondo um golpe Ao conjunto da sociedade brasileira Um golpe Que todos nós que estamos aqui Lutamos Contra O golpe O impeachment A uma presidenta eleita Democraticamente Naquele período A gente falou O golpe É apenas o início Do projeto Que Visa Desmontar O Estado Brasileiro Retirar O direito Dos trabalhadores Brasileiros E Recolocar O Brasil De quatro Diante Dos interesses Norte-americanos Da América Latina E de lá pra cá O que que a gente observou Se não foi uma emenda Para congelar recursos Para estados e municípios Para estados e municípios Por vinte anos Emenda essa Que está impondo uma série De problemas Para os municípios Onde faltam médicos Onde faltam remédios Onde faltam a estrutura mínima Para atender a população brasileira Para atender a população brasileira Eles Com o argumento Que ia gerar emprego Aprovaram a reforma trabalhista Com o apoio da Fiesp Com a argumentação Que seriam criados milhões De postos de trabalho De postos de trabalho E o que a gente observou Que além de não ser criados Postos de trabalho Os postos de trabalho Que foram criados Foram postos de trabalho Precarizados E a precarização Dos trabalhadores brasileiros E nesse momento Nós estamos aqui Mais uma vez Diante de um estelionato Na sociedade brasileira Porque eles estão dizendo o seguinte Se aprovar a reforma da previdência Vai gerar emprego E nós sabemos Que não vai gerar emprego O que gera emprego no país É crescimento econômico O que gera crescimento no país É fazer com que a rota da economia Ela gire Girando a rota da economia Gera emprego Crescimento E renda E não é isso que eles estão fazendo O projeto golpista Impõe ajuste Corte Ajuste Corte E hoje nós estamos diante De uma das maiores crises De um dos maiores desemprego Da história Ela vai continuar Dia 12 em Brasília Tem um grande ato Junto com os estudantes Da ONU que estão em congresso No dia 13 de agosto No dia 13 de agosto No dia 13 de agosto Em Brasília tem a marcha das margaridas E a educação está chamando uma grande mobilização para Brasília E daqui até lá nós vamos continuar com a pressão sobre os deputados Nós vamos fazer a pressão sobre os senadores E a nossa luta continua E para encerrar Eu não poderia Deixar de dizer E de destacar O trabalho Que a oposição tem feito No congresso nacional Obstruindo Fazendo Fazendo debate político Fazendo enfrentamento E essa oposição índio Essa oposição tem nome Porque eles dizem Tentam colocar na cabeça do povo Que política é todo igual Mas não é todo político que é igual não Tem partido que está lá Está do lado do povo E é importante E eu faço questão de frisar Em todos os atos Que o PT Que o PCdoB Que o PSOL Que o PDT Que a Rede E o PSB Tem feito um trabalho de obstrução E de defesa Dos interesses da classe trabalhadora No congresso nacional E eu acho companheiros Que a grande arma Que nós temos É fazer A oposição Na base dos deputados Daqui Até 2022 Nós vamos fazer da vida De quem votou Na reforma da previdência Nós vamos fazer da vida deles O inferno Nós vamos fazer campanha Contra esses deputados Quem votar Na reforma da previdência Não vai votar No congresso Grande abraço Companheiros Parabéns Luta 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 E vitória Para a classe trabalhadora É bonita É bonita E é bonita